Ora, meus amigos, então agora a vossa atenção. Hoje, como é dia de ano novo, nós estamos aqui a recordar alguns bons momentos que vivemos na Aceiceira. É verdade. E, antigamente, o palco não ficava deste lado, ficava no lado oposto. Ou seja, ficava daquele lado. E houve um dia que a Belita me disse assim Olá, Jinha, ai, um mocinho começou agora a cantar há pouco tempo. Ele, de vez em quando, canta com o tio, mas a gente quer que ele comece a ir a tocar por fora, porque ele toca e canta muito bem. E gostaríamos que tu pudesses tocar a Aldeia da Luz para ele cantar. E essa pessoa, sabem quem é que é? O João Tendeiro. É verdade. Uma das primeiras vezes que ele cantou foi comigo. Quem é que havia de dizer isto, não é? Quem é que havia de dizer que o João Tendeiro se ia transformar num artista que hoje é, que toda a gente conhece? Uma grande salva de palmas para ele. Muito obrigado. Hoje tive o privilégio de ter aqui a visita dele e vamos repetir a Aldeia da Luz. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Agradeço a Aldeia da Luz. 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 E a minha história eu nunca esqueço Eres pequena grande e me achas que eu mereço E com que esta minha memória passam a história Já não se luz, por enquanto eu te vejo A te vou esquecer, além eu me esqueço A aldeia da moça nova, genoura da misturita Eu nunca mais tinha de ver, nem mais cedo Eu nunca mais tinha de ver, nem mais cedo Eu nunca mais tinha de ver, nem mais cedo Tu vais partir e alguém te beba Faz-me pensar no fundo, vais para o fundo Lá no calqueira E com que esta minha memória passam a história Já não se luz, por enquanto eu te vejo Não te vou esquecer, a aldeia da moça Entra! 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 Só vindo a pulsar e a Deus dar, e eu me esqueço. Regras pequenas mais, dizem os tais, e é o que é isso. Ficas de mim e glória, mas só a história já não se luz. Porém, enquanto eu te ver, não te vou esquecer. A Altaria da Luz, em esta minha demora, mas só a história já não se luz. Porém, enquanto eu te ver, não te vou esquecer. A Altaria da Luz. Uma grandiosa salva de palmas para o João. Muito obrigado. João Tendeiro. E vocês sabem o que é que nós nos estávamos aqui a lembrar? É que faz precisamente neste dia 12 anos que isto aconteceu. E faz 12 anos que o João começou a tocar. Na verdade, ele na altura era um bocadinho mais pequenino e eu também. Um bocadinho mais magro também. E um bocadinho mais magro. Eu estou muito com o outro. Uma grandiosa salva de palmas aqui para o João Tendeiro. Obrigado. Até já. Pessoal, vocês não deixem de seguir o trabalho do João, que é muito interessante. Ele canta e toca muito bem por todas as dancerias aí do país. Vou deixar depois aí o link para vocês poderem deixar o vosso gosto, está bem? Beijinhos e braços. Até já. Vá valho!